Olá pessoal, nesse momento são 10 horas da noite e o rio Itajaiaçu continua subindo Essa é uma visão agora noturno para você conseguir ver aí Você vai conseguir ver em detalhes E nesse momento 10 metros e 32 e olha só Tudo no fundo, mais a frente Temos ali a BR-470 Ali é o túnel que dá acesso Ali para o fundo canoas E aqui como você pode ver A dificuldade agora é grande para visualizar as coisas Mas dá para perceber que os muros, os cercados começam a ser cobertos E essa água continua subindo pessoal Normalmente parece muito pouco A cabeça da cerca das casas aqui Tá certo? Então a situação é bem complicada nesse momento em Rio do Sul O rio continua subindo O rio subiu aí cerca de Nessa última hora subiu 9 centímetros O que deu uma reduzida Começou ali com 50 centímetros Mais cedo, lá às 3 horas da tarde Perto de 60 centímetros Aí veio reduzindo Ficou em 23 por hora e agora na última hora deu uma pequena freagem E agora está com base aí de 9 na última uma hora Só que tem um detalhe pessoal A previsão aí é de muito mais chuva ainda para sexta e domingo Para sexta e sábado E só acalmar esse tempo lá para o domingo Então é uma situação bem preocupante Então a gente deixa aqui A gente reforça o alerta que a Defesa Civil já emitiu para todo mundo aí A cidade de Rio do Sul Não só Rio do Sul, mas cidades vizinhas Aqui as pessoas já estão andando de barco aqui na frente das suas casas A gente vê aqui, ó A gente chegando de barco Né? Então complicado Os telhados começam a ser tomados Primeiro os pisos das casas já começam a ser Tomados por água A gente consegue ver Aqui pelo fato de estar escuro não consegue ver muito Mas amanhã na parte da manhã eu já mostro para vocês aqui Tá certo? Aqui a gente pode ver, ó Tem muito telhado submerso Não sei se eu consigo puxar aqui no zoom Aqui embaixo, ó Tem alguns telhados ali que estão totalmente submersos Aqui, né?